Bom, então galera, eu tenho alguns jogos aqui instalados De pouco a gente pode começar, pessoal Gran Turismo Olha, eu ainda não testei absolutamente nada Deixei pra testar aqui junto com vocês, nem abri Aliás, eu abri e fechei, né, pra ver se tava funcionando Que eu tive que configurar o Boya Pass aqui Me deu um bom trabalho o Boya Pass Conheça a RB Store No tocante a essa questão aí de PC Gamer É o melhor lugar pra acompanhar promoções E conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir Da taxinha do amor Ah, é Gran Turismo, ó E aí, o que eu faço? Vamos lá, configuração de vídeo É isso aqui? Priorizar Ray Tracing? Ué, eu não tô entendendo, é isso aqui mesmo? Não apareceu nada novo aqui Não saiu o patch Lê ali embaixo, seu lindo Mas o traçado de raio será ativado em certas cenas 3D No modo foto Ativar 120 resultará numa resolução mais baixa Então vamos tirar Desativar Então aqui eu vou priorizar a resolução Errei 3, só É isso? Ah tá, porque eu tirei o negócio Pô, pra mim vocês tinham feito eu queimar meu pró Pô, que isso, cara Toma cuidado aí nas paradas que vocês vão me indicar aí, hein, cara Eu sei que vocês estão tudo com inveja aí do meu pró Vamos lá Gran Turismo É o jogo que não dá pra você escolher os carros e nem as pistas Itália Vamos trocar de carro Esses são os carros que eu tenho, ó Mustangão do Nando Mora Fit Eu gosto do meu fit híbrido Vamos botar aqui Prova de tempo Qual hora? É essa hora aqui pra gente ver o Rei 3? Seis horas da manhã alvorada? Cara, que isso, cara Tá lindo esse game Nossa, velhos Caraca, mané Parece até que é Gran Turismo 8 Que isso, cara Tá lindo o game Essa parada de priorizar a resolução Caraca Que porra, maravilhoso Ó, galera, o link tá aí, hein O link tá aí embaixo, hein Quem quiser comprar um igual ao meu Pra não ficar atrás da branquitude Esse modo aqui era 30 quadros No normal Eu joguei Gran Turismo há pouco tempo atrás Tô notando muita diferença Já era 60? Cara, tá É Gran Turismo, cara Carro de borracha Tudo igual, ó Bati Pô, consegui não bater até com o Honda Fit É, carro de borracha Árvore de papelão O carro não solta a fumaça É tudo normal no mundo da Gran Turismo Olha lá, o carro não marca a pista Marca? Tipo assim Eu tô tendo uma experiência pró Entendeu? Mas eu não tô Visualmente Ah, ativo em 120 Redius Olha lá Tá marcando chama agora Essa é a diferença A gente nem marcava Vocês acham o carro desse aqui Mais bonito do que o do Do Forza Ou vocês acham o Forza mais bonito, cara? Eu não consigo detectar Qual é o mais bonito, cara Balbal, já descobriram qual a merda do RDNA do Poderoso Pro? Cara, hoje eu vi um cara testando contra 6800 XT Basicamente ali o mesmo desempenho Testando na Dragon's Dog Eu mandei até pro Boia Fria Eu continuo achando que é Alguma modificação do RDNA 3 Não faz sentido que não seja Lubola enviou Vamos lá É minha caceta, porra Não, vai ser Serjão É pro Serjão, você não tá tendo essa experiência Serjão, eu tô tendo a experiência Serjão A parada é diferenciada, cara Aí agora, 120 quadros Ah, Serjão, não fode, cara Teu olho nunca viu isso aqui, cara Esses 120 quadros lisos Deixa eu ver aqui na televisão se aparece aqui É, a televisão mostra que tá em 120 agora Não que eu não tenha notado Eu notei Eu notei Eu só quis confirmar pra vocês, porra Notar eu notei Agora, uma parada ali que eu vejo Lá em cima Não sei se vocês veem, ó A gente consegue ver a diferença da coloração, ó Tá vendo? No céu Tá vendo isso? Isso é porque o Playstation Ele não consegue fazer RGB 444 com HDR, cara E isso faz diferença Por incrível que pareça Eu não sei se esse tem uma alimentação Mas tá me parecendo ali que tem Porque eu tenho... Tá com o HDR ligado Tá tudo ligado Merda, vai se f*** Testa um jogo decente, pelo menos Testa o The Last Horizon Stellar Blade Com a Eve de bunda de fora Sai desse jogo, merda Porra, não f*** Coloração, minha caceta Tá Vamos testar Ah, é Vamos botar aqui em primeira pessoa Nossa, olha que rei três cilindros Que isso, Serjão Olha esse solzinho batendo aqui, Serjão Pô, consigo sentir a brisa do game Ó Dá até vontade de abrir a janela do carro, né? Caraca Muito, muito, muito foda que ficou esse Pro, cara Muito foda que ficou esse Pro Eu acho que se a minha esposa chegar aqui E ligar o Gran Turismo Nos dois videogames E falar assim Qual que tá? Eu não vou saber Sério mesmo E olha que dá pra fazer essa p*** Vou sair do quarto Ela vai trocar aqui Tim, 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 tim Ela vai falar Qual que tá? Pra ver lá se o Careca da Adriana Descobre É, não teve patch, né? Eu acho, né? Vamos lá Vamos falar sério aqui Falando sério mesmo Falando sério mesmo A experiência é diferenciada, né? Você tá com Pro aqui, né? É Muitos Teraflops Nova arquitetura De processadores Diferente Nova litografia Mais largura de banda É, o 8K, eu acho que não dá, não. Vamos fazer o seguinte, vamos... Ah, vamos botar na chuva pra ver. Serjão, sério, enviou. Puta merda, você está cometendo terrorismo virtual falando essas merda? Isso é bizarro, você ainda tentou empurrar esse esquema pra mim, porra. Serjão, compra no link, Serjão. Para, Serjão, teu videogame mal faz 30 quadros aí, cara. Para de tentar queimar aqui minhas vendas. O Playstation normal, ele tem 120 quadros também nesse jogo, não tem? Tem ou não? Tem saída, mas não chega? Talvez ele fique com os quadros livres, né? Porque aqui ele está cravado em 120. Agora, o Gran Turismo, ele tem um gráfico muito, muito feio, cara. Tipo assim, dentro do carro é até maneiro e tal. Mas eu não consigo achar ele mais bonito que o Forza, eu não sei. Parece que o carro é de borracha. Vocês não sentem essa porra, não? Bom, em Gran Turismo, então, não teve porra nenhuma, né? Não dá pra gente ver. Ai, The Last Remaster. Esse remaster já é otimizado pro Pro. Já é diferente. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí, é o modo de renderização Pro. Quero habilitar o modo de renderização Pro. Esse modo usa o console Pro. Para otimizar o equilíbrio entre taxa de quadros e resolução. Com um metro de 60 quadros e saída na 4K. Quero, toma, botei, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, Pro. É isso mesmo, cara. Pro, renderização, 1440p. Saída em 4K. Desempenho, fidelidade. Bom, vou botar aqui, cara. Caralho. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Pô, meu cabelo tá ficando igual o do Joe, branco aqui, ó. Feio pra c... Caralho, tá boa, tá pica, cara. Tá bonito, cara. Quem nunca jogou o jogo, jogar, jogar, jogar assim vai ser foda. Eu joguei essa porra em 30 quadros, cara. Vamos lá, agora que é a verdade, filho. Agora é game. Caralho, filho, muito liso, cara. Tá em 80 quadros. Tá em 80 quadros. Esse jogo, então, ele não tem modo que fique em 30 quadros. Tem? Tem o 4K nativo? Cara, o granulado eu não vou tirar tudo, não. Que eu acho que fica bonito. Deixa eu tirar a metade, vamos ver. Cara, tipo assim... Tá com uma definição... Eu tô sentindo também aqui no jogo. Lembra que eu reclamei no Assassin's Creed? Que ele tinha umas linhas rosa sombriando os objetos? Lembra disso? Parece que eu tô sentindo um pouquinho disso aqui. É, pode ser que seja o PSSR, né? Ou vamos ver se tem aberração cromática aqui. Ah, vamos ver. O HDR tá ligado. Bom, é uma impressão que eu tenho, né? Mas, cara... Tá muito liso, cara. Muito, 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 muito liso, cara. Caralho. Deixa eu botar no nativo. Então, aqui... É aqui. Fidelidade, né? Fidelidade. Prioriza resolução e velocidade de quadros. Inderização de saída 4K. Vou deixar com VRR ativo, então. Deixa eu ver quantas FPS. Ah, tá bugado aqui, cara. Eu tô mostrando 120. Bugou. Porra, mas olha só, cara. Tá liso também. Parece que tá 60 quadros. Agora... É... Eu não sei se existe motivo pra você jogar assim. Eu não sei se tá com 60 quadros. Acho que o VRR, ele engana muito, cara. Mas, tipo, tá, cara... Tipo assim, assim, tá excelente. Só que com quanto liga o Pro, pra tu ter a experiência Pro... Vamos ver desempenho, vamos ver desempenho. Aí tu sente que baixa bastante a resolução. E fica mais liso. Deixa eu ver quantos FPS faz. Aqui tá marcado 120. Mas eu acho que... Vocês não conseguem ver a diferença, né? Mas baixa bastante, cara. Tipo assim... Nada que, na minha opinião... Vale a você pagar o dobro. Não vale. Mas baixa. Eu lembro que quando eu testei... Essa versão remastered aqui... No PlayStation 5 comum... Que eu habilitei o VRR... Ficou lisão também. Né? Vamos lá. Vamos voltar aqui pro modo Pro. Cara, dá uma diferença legal. Olha a nitidez da montanha lá no fundo. Agora, por exemplo, lá em cima naquela montanha lá, ó... Eu sinto que tem alguns ruídos na imagem. Onde tem folhagem. Só que tipo assim... É... É preciosismo. Tá ligado? Tá excelente, cara. Tá absurdo. E se você quiser... Você pode simplesmente ligar o... O... 4K, 4K. Agora... Sabe o que é mais impressionante disso tudo? É esse jogo rodando o PlayStation 4. Isso é o mais impressionante. É... É... Ele sai um ventinho quentinho dali de trás. Aqui. É isso que eu falo, ó, cara. Deixa eu ver. Tá vendo? Agora, deixa eu travar em 60. Tirar o VRR. Samba, VRR. É... Aí buga a televisão. Fica marcando... E deixa eu voltar pro 4K também. Que aí o 4K tem que travar a 30, né? Então, nesse caso. Não é isso? Leandro Gonçalves enviou... Melhor experiência audiovisual... O... Que me pariu. Nossa senhora. Car... Lixo. Para, porra. Fica em câmera lenta, filho. Cruz credo. Dó até o olho. O... Enviar de uma era pra fazer texturas avançadas. Cara, assim já... Assim já fica muito bom. Dá pra jogar assim, cara. Tranquilo, assim. Não... Não... Não sinto que... Tudo bem que o outro jeito fica muito melhor. Mas não... Cara... A diferença... Desse modo... É... Fidelidade. Para o modo Pro... É o seguinte... O Pro... Ele fica mais liso. Por causa do VRR... Bem mais liso. Fica muito liso. Muito liso. E... Às vezes parece que tem um pouquinho de excesso de nitidez. Eu não sei dizer. E eu ainda sinto a sensação de ter algumas coisinhas meio roxas. Tipo aqui. Essa porta aqui, ó. Ó. A porta aqui, ela tá na cor normal, não tá? Se eu vier pra cá, ó. Olha lá como é que parece que ela fica meio roxinha. Não sei se isso é do PSS é. Porque tem muito tempo que eu não jogo o jogo, né? Mas, cara... Tipo... É... Tá... Muito bom, cara. Olha lá, ó. Nas cabaninhas em cima... Dá pra gente ver um sombreadozinho roxo. Lá atrás, tá vendo? Naquela lá de trás. Naquela última, um negocinho roxo. Deixa eu tirar agora desse modo aqui. Deixa eu tirar do PSS é. Vamos ver se aqui acontece. Então desempenho. Ó, desempenho não tem. Tá vendo? Então é o PSS é R. Viu? Não, não. Dá pra anotar sim, cara. Dá pra anotar sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar no modo fidelidade. O modo fidelidade tem. Esses caras são uma piada. O modo fidelidade tem. Parece que... Parece que fica muito... Nítido. Mas o modo desempenho não tem. Então vamos lá. No modo pro que vocês falaram pra tirar o granulado todo, né? Cara, diminui. Não, diminui não. Continua lá. Continua lá. Não dá pra saber o que que é. Mas tem. Tem um ruído roxo sim na parada. Existe um ruído roxo sim na parada. E outra coisa. O jogo tá dando um... Tem um probleminha de frame... De frame time às vezes. Dá tipo um stunter. Aí, deu agora. Deixa eu ver se sem o VRR dá. Não. Sem o VRR não dá. Sem o VRR não dá. Agora é aquela porra, né? Escolher a lisura do VRR. Como alguns... Tipo assim, eu também acho que muita coisa vai melhorar ainda. Mas agora o foda é... Será que a Sony vai continuar dando suporte, atualizando? Será que vai? É, cara. Mas tem muita coisa roxa assim na barba dele. Tem muito ruído roxo, cara. No violão, nas cordas do violão. Não, não tô falando, porra. Olha lá, a barba dele. Tô falando porque, porra, é pra ver a diferença, não é? Perou aqui pra gente na captura. Literalmente não tem nada. Porque não reinicia o PS5. Pode ser um bug do HDR, sei lá. Não, não é isso não. Cara, olha só. Olha aquelas plantas lá no canto, cara. Tão roxas as plantas. Ai, minha TV, minha cara. Eu tô botando... Se eu tirar aqui o negócio, some. O HDMI da Cable Matters. Outra coisa. Verifica a calibragem dessa LG C2. Tem que configurar melhor isso aí, Beru. Ó, desligado. Assim. Tipo assim, dá pra ver que tem uma coisa muito fraquinha. É, mas quando bota naquele lá... Prova, vou deixar ligado. Muito forte, cara. Na live não dá pra ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá no OBS. É, realmente. Aqui não parece não, cara. Tá parecendo. É, e agora? O que que pode ser, cara? Só pode ser alguma coisa na televisão. Mas o que que pode ser na televisão? Desligar o HDR dentro do jogo? É aqui, né? Desligado. Não, não é isso. Continua. Tenta desligar o 120HZ pra funcionar em Full RGB. Ah, boa. Pode ser, mas isso é fora do jogo, né? Beleza. Deixar aqui no automático. Ainda tá um pouco, sim, cara. Bom, mas tipo assim, é estranho porque na captura não tá. Ele só aceita Full RGB aqui, ó. Ah, não. Nem, só sem HDR. Deixa eu ligar de novo isso aqui. Bom, vamos voltar lá. Não, tava igual. É assim, eu tô vendo uma nitidez muito grande, cara. Quando passa assim... Voltar uma hora de pecismo. No console de otário muito desnecessário. Isso, cara. Bom, cara, isso... Isso não é legal, né? Até porque, pô, por que que os caras não acertaram esse HDMI, cara? Bom, vamos pro outro jogo. Como é, Alden? Eu sei que não tem PET, cara. Caralho. Esse aqui tá no modo... Tá na qualidade, né? Fazendo 52 quadros aqui. Mas é liso, cara. É aqui... Essa parte aqui é uma das mais pesadas, né? Que eu lembro que eu fiz vários testes aqui, né? Aqui faz 60. Normal. Vamos vira pra cá. 49. Mas... Pô, tá bonito, cara. E, ó... Dá pra jogar nesse modo aqui, tranquilo. Um cachorro de fogo, cara. Um cachorro de fogo, cara. Nem vi. E vamos ver o modo... Realizar a taxa de quadro. Aí vai pra... 59. Mas varia. 54. É, só que... Tá variando entre... 60, 58, mas... Não percebe não, cara. Tá muito liso. Ó, tá vendo isso aqui na sombra? Aqui, ó. Que a sombra fica mexendo assim, cintilando. Tá vendo? Então, isso que eu tô vendo no The Last of Us. Só que aqui é a sombra. Lá parece que é um efeito de alguma outra coisa. Não... Isso aqui é textura. Problema de textura. Mas lá é outra coisa. Parece que é excesso de nitidez. Cara, mas aqui... A resolução tá alta. E tá fazendo 60 quadros liso. Esse jogo aqui foi um jogo que eu deixei de jogar... No Playstation porque tava zoado também. E não tô vendo nada roxo. Aqui tá perfeito. Tá liso. Tá ok. Tipo assim... Vamos lá. Tudo bem que o jogo não tem update ainda. Não tá com PSSR e tal. Mas a gente nota... Aqui no Playstation 5... Ele faz 30. Aqui... Tudo bem que é a parte mais pesada do jogo. Mas você faz 50. É o que tá marcando ali. 48. Então a diferença é de 20 quadros. Por que é bom testar no Elden Ring? Porque o Elden Ring é nativo. Não tem porra nenhuma, filho. Tem reconstrução de imagem. Tem merda nenhuma. É tudo nativo. Com o VRR... É uma experiência excelente, cara. Aqui. Tipo assim... Eu chuto que... Essa experiência aqui... No modo qualidade... Ela tá melhor... Do que o Play 5 no modo desempenho. É o que eu sinto. Agora... Quando você sai do modo... Qualidade pro modo desempenho... Você também não perde muito a qualidade gráfica não, cara. Mas ele ainda assim... Ele não crava 60. Fica ali... 58... 59... Tipo assim... Você não sente. Por causa do VRR. É como se tivesse 60 quadros... Cravado. Sim. O jogo The Fist Descendant... É o primeiro jogo... A utilizar o PSSR... Junto com o frame... É, eu sei. Mas é uma merda esse jogo também. Até agora... Ninguém testou nos canais... Vossi tem o jogo. Tenho. Testa aí. Vou testar, Sérgio. Cara... Tá... Perfeito. Assim... Vamos botar aqui de novo o modo qualidade... É no quadro... Agora aqui... Deu uma queda legal... Bizarro aqui... Tá bizarro... Ah, mas ele tá marcando 48 quadros aqui. Essa experiência aqui no modo qualidade... É o que tinha o... O Pluschete 1.5... Base. Só que é aquela parada. O que a Sony fez? Ela... Em desempenho cru... É uma diferença considerável. 20 quadros... Por exemplo... Se você pega uma 6.800... Para uma 6.800 XT... Não é 20 quadros. Para uma 7.900... Não é 20 quadros. É uma diferençazinha considerável. Aí... Será que o PSS-R... Faria... Nesse modo aqui... Entregar os 60 quadros... Sem ter problema na imagem? Então tipo assim... Seria... Esse benefício do console... Ser mais forte... Mais o PSS-R. É o que a Sony vendeu. Ou seja... Não aumentou força por nenhuma. Porra... Caralho... Óbvio que aumentou, cara. Se antes aqui fazia 30 quadros... 20 e pouco... Com queda... Agora faz 50. Só que é aquela parada. 50 pra mim... Não é o suficiente. Eu gostaria que em poder bruto... Fizesse 60. Tipo assim... Cara... Tá muito bom assim... No modo qualidade. Tá muito bom. Você bota o VRR... Fica... Tá excelente, cara. Tipo assim... Jogando 5 minutos assim... Você vai acostumar... E beleza. Agora... O PSS-R... Ele é capaz... Será que ele é capaz... De pegar essa imagem... E fazer o upscaling... Sem que você perca a qualidade? E aí... Ok... Né? E aí... Ok... É porque o Elden Ring... Ele não tem nem resolução... Não tem nem upscaling, cara... É... É cru... Aí aqui... Eu acho que é quando cai de 48... Ó... Porque a faixa do VRR... É acho que até 48 frames, né? Então aqui... Ó... Fica estranho... Tipo assim... É uma experiência... Ok... Mas é insatisfatória... Para um console de 7000... Isso eu não tenho dúvida... Com um PC... Você tem mais possibilidades... Com um PC... Você joga a resolução lá no alto... Tira a grama... Tira a sombra... E aí você faz 60 quadros... Tudo bem... Tipo assim... Cara... Olha... Você vem aqui... Priorizar a taxa de quadros... Você não perde muita qualidade... E fica em 60 quadros... Liso... Como é que tá em 60 quadros? Você não percebe a diferença... No PC eu joguei esse jogo em 4K... 60... Mas... Tipo assim... Eu... Eu teria essa experiência aqui... Tranquilo... A Sony, cara... Tem que ter o PSSR aqui... Não é o... Grande diferencial do videogame... O que essa p*** não tá aqui? Né? Tipo assim... Tá ok... Tá maneiro... Tá rodando... Bem... Tá... Bem feito... Tá melhor do que o base... Só que... Ainda tem aquelas quedas... Ainda tem as quedas... Final Fantasy XVI... Vamos lá... 60 quadros cravado ali... Sem... Sem cair... Esse jogo aqui... Era uma carniça... Mas tipo assim... A resolução... Continua a mesma... Não... Não teve... Não teve o update... Eu sei... Então você consegue jogar o jogo... Que você... Ficava caindo pra 45 quadros... Você joga em 60... Sem nenhuma queda... Perfeito... Aí se você vem... Vamos lá... Gráficos... Que me pariu... A resolução... Ela fica um pouco melhor... Mas 30 quadros não dá... Câmera lenta pura... Caraca... Bonito aqui... Né? Esse jogo aqui... Ele tem resolução dinâmica... Né? Será que por ele sentir... Que o console... Ele tá aguentando... Mais o tranco... Ele aumenta a resolução? Será que é dinâmico... Dessa forma? Porque a resolução... Me parece melhor aqui... Do que no PS5 base... Cara... Pelo menos... Testando assim... No foro... Assim... Né? É cara... É lisinho... Liso, 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 liso... A experiência no Play 4... No Play 5... Não foi boa... Não foi boa... Aqui tá muito liso... Tá muito bom... Mas tipo assim... Isso aqui... Era o que eu esperava do Play 5... Ó... Mundo aberto... Fake... E 60 quadros... Perfeito... Isso aqui ficava uma... Carniça, cara... Vamos ver a porradaria... Aí ó... O combate do Final Fantasy XV... Tinha que ser assim, cara... Fácil ser assim... E o do... Do outro também... Do que ser aquela porra frenética... Do 7... É... É mais fácil ser assim, pô... Cara... Me parece que a qualidade gráfica... Tá um pouco melhor... É porque às vezes a gente... Quando o jogo fica liso... Dá essa sensação de tá melhor mesmo... Entendeu? E tá muito liso... Muito... Muito, 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 muito... Totalmente liso, cara... Totalmente liso... Perfeito... Só que é aquele negócio... A resolução... Não tá tão alta assim... Me parece mais alta do que no Playstation normal... Mas não tem como afirmar isso... Agora sim... Fica melhor... Mais trintão... Eu vou te falar... O meu controle ainda veio fazendo um barulho no analógico... É tipo... Pra você jogar assim a 34... Você joga no outro também... Vamos botar o Stellar Blade... Esse aqui teve atualização... Vamos ver aqui... Priorizar desempenho... Equilibrado... Resolução... Pro... Pro Max... Pro... Modo equilibrado... Aprimorado e otimizado... Para o Playstation 5... Utiliza o PSSR... Para uma qualidade superior... Pro Max... Priorizar resolução... Aprimorado... E otimizado... Para o... Ah... Vamos ver o Pro Max... Não... Não sei... Eu tenho 60 quadros não... Isso aqui... Sabe o que me parece? Isso aqui está usando o Frame Generation... Esse Pro Max... Porque essa... Essa cadência assim... No Frame Passing... Ah... Modo HRF... Quando tem... A tela de 120... Então vamos ver se ele vai destravar isso aqui... E vai parar aquilo... É isso mesmo... Cara... Aqui está usando... Gerador de quadros sim... Cara... Ficou a mesma coisa... Quando você bota no PC... A geração de frame... E trava os quadros... Ficou exatamente a mesma coisa... E tipo assim... Não é aquela fluidez... De 60 não... É tipo assim... Está tendo... Está tendo sim... A geração de quadros aqui... Quase certeza... Cara... Agora... Acho que não tem necessidade... De jogar nessa qualidade... Vamos ver o outro... Ah... E aqui está... Perfeito... Cara... Essa é a legião que foi morta... No final de guerra... Diego enviou... Baltar Digital Foundry... Disse que o modo Pro Max... Esta em 4K... Nativo... Mas travado em 50 FPS... Já o modo Pro S... Tem 4K... Com PSSR... E ainda com mais de 60 FPS... É... Esse aqui está com mais de 60 FPS... Eu não consigo lembrar... Como é que era... O modo do Playstation normal... Vamos ver... Cara... Eu não reclamei... Desse jogo... No... No... Em relação ao desempenho... Eu vou te falar... Quase não dá diferença... Vamos ver isso aqui... Aí fiquei em 30... Não... Acho que 30 mesmo... Vamos lá... Cara... Assim é... Porra... Absurdo... Perfeito... É... Aqui está marcando... 78... Quase... Pega... Pega... Foda que eu estou... Numa parte merda do jogo... Bom... Cara... Para mim... Está ok... Nada... Absurdo não... Vamos jogar Horizon... Cara... Isso aqui... Está em... Me parece muito 4K... Cara... Vamos ver aqui... Como é que está... Priorizar desempenho Pro... Já está... Equilibrado Pro... Fica em 40 quadros... Vamos ver... É... Mas... Dá uma diferença na resolução... Exato... Vamos ver o outro... Resolução Pro... Bom... Esses modos aqui... Não interessam de porra nenhuma... Cara... Para mim é inútil... Não sei por que... Por que que tem... Priorizar desempenho Pro... Então aqui não dá para voltar no modo normal... É só isso... Equilibrado Pro... Priorizar desempenho Pro... Cara... A qualidade é absurda... Absurda mesmo... É nível PC... E dificilmente... Tu vai conseguir um PC... Rodando a sua qualidade... Vai para outra área do mapa... Eu não lembro... Como é que faz... Como é que eu vou... Cara... Está bonito... Está bem melhor do que no base... Eu lembro que no base... Eu reclamei da resolução... As paradas carregando... Está muito bom, cara... A resolução... E está muito liso também... Agora... A crítica é... Embora não esteja igual ao original... Esteja melhor... O original era muito longe de ser ruim... O original era muito longe de ser ruim... Os jogos da Sony... Eles sempre funcionaram bem... O problema é o The Ring da vida... Cara... Está perfeita a resolução... Perfeita... Perfeita... Aonde que vocês querem ver... Esse aqui não tem que... Não tem o que falar, cara... E aí eu falo o seguinte... Esse daqui... Ele não tinha nem que ter... Esses outros modos, cara... Tinha nem que ter essas merda... Para nego ficar enchendo o saco... Fazendo comparação merda... E aí esse modo aqui acabou... Ah... Dá uma diferencinha assim... Esse modo aqui... Ele já usa o PSSR, né... Esse modo 30 aqui... Cara... Está muito liso, cara... Só esse modo para mim bastaria... Não precisava ter outro modo, cara... Está absurdo... Está absurdo... Eu diria aqui... Em relação ao Horizon... Que é impressionante, cara... O que os caras conseguiram aqui... Impressionante mesmo... Está vendo aquela névoa lá atrás... Olha como é que ela vai se mexer aqui também... Dando aquela cintilação que eu falei... Que eu vi no The Last, olha... Está vendo? Está vendo? Então... São coisas que... Que podem melhorar... Agora... Esse jogo aqui na resolução máxima... Ele tem Ray Tracing? Porque isso aqui é um SSR feio, né... Eu não sei de quanto está sendo... Esse upscaling aqui não, cara... Mas é... É absurdo a qualidade, cara... Absurdo mesmo... Assim... É... E tipo assim... Aquele negócio que eu falei no The Last of Us... Que estava tendo aquele... Aquele problema frame passing... Aqui também não tem não... Está perfeito, perfeito, perfeito... Não precisava nem ter os outros modos... Às vezes você ter outro modo no console... Até piora, tá ligado? Porque você... Vai ver o outro modo... E você fala... Ah, porra... Nem é tão bom... Eu queria jogar no outro modo... Não... Não tinha necessidade de ter... O filho da puta falou que era... Para as pessoas pararem de escolher... Aí ele bota mais modo ainda... Absurdo, velho... Aí Final Fantasy foi agora... A verdade enviou... Berou, agora sendo sincero... Você concorda com os youtubers... Que estão falando que não muda nada? Não, muda... Muda sim... Muda sim... Vamos lá... Desempenho nítido... Esse aqui era o que era o modo anti, né... O modo embaçado... Só que esse era nítido, né... É, esse aqui foi o modo depois do patch... Desempenho... Suave... Tem uma embaçada, né... Olha a cara da Tifa ali... Embaçadão... Agora vamos lá, hein, galera... Agora, hein... Cara, esse daqui ficou... Muito bom... Vamos carregar aqui... Vamos ver isso aqui... Sentinela do Vale... É, cara... Tipo assim... O Final Fantasy... Eu vou dizer que ele tá muito bom... Tá tipo assim... Tá excelente... Se eu jogasse assim... Eu não reclamaria... Tem bastante diferença aqui, sim... Eu reclamei muito desse jogo... Esse daqui foi o primeiro modo, né... Que a Tifa era o lançou... Era bem embaçado, né... Leonardo Robles enviou... Todos foram enganados no PS5 Base... E isso é como deveria ter sido nele... É triste, mas é a verdade... No preço que está, não vale a pena... Chegamos no dia em que o PC é mais em conta... Abraço! É, mas se você for levar em consideração, cara... Quando o PS5 foi lançado... A gente não tinha nem RDNA 2, cara... RDNA 2 veio depois... Tudo que reluz... Cidade baixa... Em Midgar... Aqui tá no modo borrão... E tipo assim... O gráfico do jogo... É muito detalhado... Mas a Unreal é foda, cara... Tipo assim... Essa planta aqui não mexe... Mexe... Tá mexendo essa porra... Porra nenhuma, né... É estático, né... Nada mexe... Aí se você for ver o... O Final Fantasy XVI... Mexe, né... Tipo assim... A Unreal... Ela me parece que é um cenário... Parado e estático... E o boneco flutuando pelo cenário... É, esse jogo ainda é Unreal 4... Isso é verdade... Tem muitos detalhes, né... Mas é bizarro que nada se mexa... Vamos botar a resolução aqui... É, cara... A resolução está muito boa aqui, cara... Vamos ver se o First Descent já baixou... Vamos lá... Esse jogo aqui é o primeiro jogo que roda... Com PSSR... E o Frame Generator, né... Porém... Eu tenho quase certeza... Que aquele modo que a gente viu lá no Stellar Blade... Estava funcionando como um Frame Generator... Cara... Está um milhão de vezes melhor... Do que quando eu joguei... Estava horrível quando eu joguei... Estava tão ruim que eu não quis nem fazer vídeo, cara... Frame Generator... Off... Fidelidade... Vamos botar o Frame Generator e o Ray Tracing 1... Aí, ó... Agora eu botei resolução e Ray Tracing... Olha isso... Que porra é essa, cara... Ó, o jogo com o Frame Generator... Não consegue rodar com o Ray Tracing... Vamos botar aqui, ó... Balance... Performance com o Ray Tracing... Então, aqui está com o Ray Tracing... Está com o Ray Tracing... Frame Generator... Agora... É outra parada, pessoal... O Horizon... Ele funcionou naquela qualidade... E não tem nem Frame Generator... Então, tipo assim... Os caras podem fazer muita coisa, né... Agora... É... Tipo assim... O jogo está... Acho que está em 60 quadros, cara... Com Ray Tracing... E... Frame Gen... Está... Ok... Outro plug squirrel... Vocês jogaram esse jogo? Qual o veredito do console... Está valendo a pena investir nele? Esperei lançarem o Slim... Mas queria saber como o Pro se sairia... Cara... Não tem como você chegar e falar que, porra... Gastar 7 mil na parada é razoável, entendeu? Só realmente se você quiser muito... Você gosta muito... Você faz questão... E aí, ok... Se ninguém fala... É que esse console do Zewa... Sai por 4 mil reais... No Japão está por 4 mil 500 reais... Mas no Godzilla... Você compra um pra você... E um pra Janja... Então culpar a Sony por isso... É ser burro... Pois é... Falei isso no meu vídeo, né... Eu vou testar mais... Comparar com o outro aqui... Alguns jogos... Vale 7k? No meu link eu valho... Cara... Não tem como... Você justificar... Que, porra... Pouquíssimas coisas valem 7 mil, cara... O que que vale 7 mil? Eu não acho que uma 7900 XTX vale 7 mil... Talvez uma 4.090 vale 7 mil... Se você for, sei lá... Utilizar... Inteligência Artificial... Não sei, cara... Tem gente que gasta com televisão... Tem gente que gasta com... Sei lá... Guitarra... Tem muita coisa, cara... Mas... Eu não me sentiria confortável de gastar isso... Principalmente se eu tivesse o... O base... Tipo assim... Ainda tem um agravante... Que é... Se você compra uma placa de vídeo... Automaticamente você joga todos os jogos melhores... Não tem conversa... Né... Quando é o videogame... Você fica dependendo... Ah, mas o... O update da Sony... O update do não sei o que lá... Porra... E aí, quando é que vai sair? E o update do Red Dead? E o update do Bloodborne? Nunca vai sair? Então é... É maneiro... Óbvio que é maneiro... Mas... Falta muita coisa, cara... Falta muita coisa... Né... A Sony tinha que chegar e falar assim... Olha... Estamos lançando o PS5 Pro... Agora... 100% da nossa biblioteca... De hoje pra trás... E de hoje pra frente... Vai ter o PSSR... Vai ser... Precision Pro em Rensit... Quando isso estivesse pronto... Lançasse o console... Que aí dava até pra você justificar... Né... Mas os caras lançando o console agora... Caro pra car... Não tem jogo nenhum... Diferença... Você ver... Realmente... Nos jogos que já rodam bem... Ah... O Hatchet já roda bem... O The Last já roda bem... O Horizon já roda bem... Né... Porra... Então... É... Realmente... É você comprar o console... Acreditando... Em mais uma promessa... Que a Sony já fez... E que não foi cumprida as outras vezes... Né... É... É aquela... Cara... E ele só vale a pena... Se você quiser... Muito... Você quer muito... Ou não aceito jogar... Naquela qualidade do Final Fantasy... Né... Esse tipo assim... E são jogos pontuais... Cara... É muito difícil você arrumar uma justificativa... Cara... A minha justificativa... É uma desculpa... Muito esparrapada... De que eu trabalho com essa porra... Porque... Depois que eu desligar... O videogame aqui... Eu vou jogar nele... Porque eu comprei... Porque... Eu poderia jogar todos os jogos... Eu posso jogar no PC melhor... Basicamente todos... Entendeu... A diferença é um ou outro exclusivo... Reembolsa... Não... Mas eu não me arrependi de comprar... Porra... Eu não me arrependi de comprar o videogame... Cara... É... Para um... Um usuário comum... Você vai ter que arrumar uma desculpa muito boa... Para gastar 7 mil reais no videogame... Mas uma desculpa muito boa mesmo... É... E ainda tem... Ainda tem isso... Por exemplo... Para mim... Faz menos sentido ainda... Porque... Só vai ter alguma coisa realmente... Que vai valer a pena eu jogar nele... Ano que vem... Então poderia ter esperado... Ah... Depois eu compro... Mas lá na frente eu compro... Entendeu... Agora... É aquela parada também... 4 mil de imposto... Filho... 4 mil de imposto... Se eu morasse nos Estados Unidos... Para pagar 700 dólares... Eu pagaria brincando... 700 dólares... Para essa porra... Agora... Aqui no Brasil é foda... Não... Nada justifica o preço não... Ameaça... O preço do console... É justificável sim... O preço do console... É justificável sim... O que não justifica... É tu pagar 4 mil de imposto... Isso é injustificável... Pô... Você pega o console... E multiplica por 10... Cara... Por 10... Agora... Se você tentar falar isso... Vai vir gente... Vai falar assim... Ah... Bem feito mesmo... Isso aí é luxo... É... Num país onde as pessoas não comem... Você tá comprando videogamezinho... É... Esse tipo de pensamento das pessoas... Cara... Entendeu... Tem um monte de gente... Que veio falar nos vídeos... Que eu tava falando do videogame... Mas você tá defendendo um console... Que... Que 90% dos brasileiros... Não tem dinheiro pra comprar... Caralho... Foda-se... Eu não tô falando disso... Eu tô falando do videogame... Não tô falando dos brasileiros... Não tô falando de política... Não tô falando de salário mínimo... Não tô falando isso... Tô falando do videogame, cara... É o único e exclusivamente do videogame... E isso que você tá colocando... Não tem nada a ver com o assunto... Agora... Como é... Por que que... Por que que você pode ir pros Estados Unidos... Pagar 700 dólares... E voltar pra cá sem pagar imposto nenhum... Se você tiver viajando pra lá... Você tem 2 mil dólares de isenção... Aí quando você tá aqui no Brasil... Você tem que pagar 100% de imposto em cima... Cara... Olha... Não... Eu entendo assim que tipo... Porra... Graças a Deus que eu tenho dinheiro pra comprar o videogame... De 7 mil reais... Pô... Trabalhei pra c... E acho que eu mereço... E... E talvez a melhor forma de pensar... Seja essa... Ah... Compro mesmo... E... Graças a Deus eu tenho dinheiro... E... E é isso aí... Porque se você for ficar pensando... Que você tá sendo passado pra trás... Em tudo... Você fica igual a mim... Você não compra nada... Entendeu? Eu não compro nada... Não consigo comprar nada pra mim... Não consigo comprar um carro... Não consigo comprar uma casa... Porque eu acho que tudo... Eu tô sendo passado pra trás... Não... Não é você... Você não gosta de... Você é mão de vaca... É que porra... Aqui com o dinheiro que tu compra um Honda Civic... Que tu vê os caras andando de... De carro... De Mustang... Lá nos Estados Unidos... Pô... Você não consegue ter um videogame... Cara... Um videogame... Uma porra de um controle desse... É meio salário mínimo... Tudo é absurdo... Cara... Uma televisão dessa daqui... É sei lá... Três salários mínimos... Uma placa de vídeo que eu tenho... É quatro salários mínimos... Cinco salários mínimos... O videogame é... Cinco salários mínimos... Pô... Vai tomar no c... Cara... Caralho... O que que você tem? Nada... Sai na rua... Toma tiro... O nego... Roba teu celular... Roba tua carteira... Porra... Vai pra uma faculdade... Cheio de vagabundo... Fazendo greve... Cheio de professor vagabundo... Ah cara... Olha... Queria que as coisas fossem... Um tiquinho só... Mas só um pouquinho... Só um pouquinho... É... O Brasil foi feito... Pra você não ter nada... Você não tem direito de ter carro... Você não tem direito de ter casa... Você não tem direito de ter celular... Você não tem direito de ter televisão... Ar-condicionado... Você não tem direito de ter um videogame... Você não tem direito de... Não ter nada... Só que ainda assim... O brasileiro consegue ter... Consegue ter... Porque nego é perseverante... O cara junta... O cara dá um jeito... E tem... Eu nem critico... Quando o cara tem um... Uma parede rebocada... E um Playstation 5... Porque cara... É tão difícil você sair... Da Matrix... Que as vezes o cara fala assim... Não... Eu só quero um videogame... Cara... Eu não... Só quero isso... Cara... Eu não... 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 Eu não...